Tem uma floresta assustadora por trás da minha casa E é tão assustadora Fui hoje para a floresta e me perdi pelo caminho As árvores em cima cresceram tanto que até sugaram a luz do dia Vamos sair da floresta assustadora se eu pudesse, se eu pudesse Vamos sair da floresta assustadora só se eu pudesse Está tão escuro! Suspeito que existe algo mais aqui! Havia barulhos e ruídos ao redor, mas eu não conseguia ver quem fez esses sons Eu estava na floresta tão profunda, eu me perguntei se eu seria encontrado Vamos sair da floresta assustadora se eu pudesse, se eu pudesse Vamos sair da floresta assustadora só se eu pudesse De repente já era noite, apenas a luz da lua passava pelos galhos As sombras flertaram para frente e para trás A escuridão me escondeu à pista Mesmo quando eu procurei comida Eu meio que sabia que seria o jantar Vamos sair da floresta assustadora se eu pudesse, se eu pudesse Vamos sair da floresta assustadora só se eu pudesse E é por isso que eu me afasto da floresta assustadora Vamos sair da floresta assustadora E é por isso que eu pudesse secar Teixeiraede買ote